Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe pra vocês uma canção que faz sucesso há décadas. Há décadas. Acho que tem quase uns 50 anos que essa música faz sucesso. Quero ver se você vai lembrar dessa música. Se você lembra dessa música aqui, acho que você tá no grupo de risco, hein? Deixa lá nos comentários o que você lembra dessa música aqui. O nome da música. Se você lembra do nome do cantor. Não sei se você lembra do ano da música ou algo que se passou na sua vida e que marcou você ouvindo essa música aqui. Presta bem atenção, hein? Olha lá, hein? E aí Amém. Rock and Roll. Lullaby. Ano 70. Pensa na música top das galáxias. Já vai logo deixando o seu like para você não esquecer. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para você estar recebendo as notificações. Pessoal, se vocês querem aprender a fazer solos assim como eu estou fazendo, ou até melhor que eu, porque eu não sou melhor que ninguém, né? Então, todo mundo é limitado, né? Mas se vocês quiserem aprender a fazer solos como eu estou fazendo, eu elaborei 60 modelos de escalas ao longo do braço do violão. Maiores e menores. 60 modelos de escalas. As escalas é como se fosse o alfabeto. Para você aprender a ler e escrever, você não precisa primeiro aprender o alfabeto. Então, as escalas é super útil, porque você só vai aprender a fazer solos assim se você aprender as escalas. E é um preço bem pequenininho. Então, eu vou deixar o WhatsApp escrito aqui no título do vídeo ou aqui em cima do vídeo aqui. Eu tenho promoção para nível iniciante, pacotes com músicas, só Amado Batista, só Modão Sertanejo Raiz. Eu tenho muita coisa. Me manda mensagem por áudio ou por escrito que eu vou lhe mandar as informações, tá ok? Então, vamos lá. Minha primeira live amanhã, tá? Às 19 horas. Um bate-papo com um violão e um convidado especial, o Carlinhos Rocha. Esse cantor do trio Chaparraus. Vamos lá. Esta música aqui, a harmonia dela, é uma harmonia simples. Vou baixar um pouco o meu violão aqui, para não ficar rachando. Sol maior. Lá menor. Dó. Aí tem esse acorde aqui, que tem na música. Então, vamos fazer, que é um acorde, um Ré Sus. Na realidade, é um Ré 4, 7 e 9. Um Ré com quarta, com sétima e nona. Assim, ó. Na quinta casa, tá vendo? Assiste o vídeo até o final, para você aprender a fazer o solo, tá? Perde, não. Só fazer essa batida. Coloca o sol maior. Só fazer essa batida aqui, ó. A batida é só isso aqui, pessoal. Você abafa, deu uma batida para baixo, uma para cima, depois você abafa. Levanta a palheta novamente, para cima. Então, a batida é só isso aqui, ó. Você só vai começar de novo. Aí você fala, professor, mas como é que faz esse abafado? O abafado é muito simples. O abafado, você pega a palheta, você bate nas cordas, junto com essa região da mão aqui, ó. Essa região da mão, você bate junto com a palheta, ó. Aí você abafa, ó. Ó, vou tirar o acorde aqui, tá? Ó, abafou, ó. Tá vendo, ó? Coloca o acorde, faz parte da batida, né? Ó. Dessa maneira. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Uma batida para baixo. Uma para cima. Abafa. Agora, uma para cima. Acabou a batida. Ó. Essa batida, você pode tocar milhões de músicas com essa batida aqui. Pode ser uma batida antiga, né? Então, é muitas músicas com ela que você pode usar. Então, ó. 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 Dá segmento. Ó. Essa é a batida que você pode usar, tá? E agora você vai... Agora nós vamos pegar a harmonia do solo, né? Essa partezinha aqui do início que faz no vocal, né? Tá vendo? Essa partezinha aqui de sol maior. Nós vamos fazer na tríade aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí fica em sol. Lá menor. Dó. Ré sus. Sol. Fica aí. Sol. Lá menor. Tá vendo? Dó. Ré sus. Dó. Ré sus. Sol. Essa é a harmonia. Agora, essa partezinha do... Vamos fazer isso aqui? Nós vamos usar essa tétrade aqui de sol, ó. Essa tétrade de sol aqui. Esse dedo meu um aqui, ele tá na sétima casa, tá? Eu estou pressionando a terceira corda, a segunda e a primeira. Aí você coloca o dedo dois aqui na segunda corda, na oitava casa. E o dedo três aqui na quarta casa. Como todo mundo já conhece essa música e sabe a melodia do... É muito simples, ó. Não é isso? Quando ele fala chá, lá, 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 são as batidas. Chá, lá, 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 lá. Tá vendo, ó? Chá, lá, 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 lá. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Antes de pular de nota, ó. Aí eu vou fazer bem devagarinho pra você pegar. Só você observar, aprender, é... Contar as casas no braço do violão, né? Se eu falei que eu tô saindo com esse dedo um aqui, ó. Pressionando a terceira, a segunda e a primeira corda na sétima casa, você vai... Automaticamente vai ser oitava, vai ser nona, vai ser décima. Isso é questão de lógica, é matemática. Aí eu vou fazer isso aqui bem devagarinho pra você pegar, tá ok? Ó. Isso aqui é uma tétra de lá menor, tá vendo? Ó o dedo um aqui na quinta casa aqui, pressionando a terceira, a segunda e a primeira. Vamos lá? Ó. Agora no tempo normal, ó. Acho que tem mais duas batidinhas ainda. Faltou, acho que duas batidinhas, ó. É isso aí, ó. Acho que é isso aqui, né? Todo mundo erra, né? Isso é normal. Eu tô ensinando, né? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. É isso aí. Agora você vai colocar a tétra de dó. Depois você coloca esse dedo mindinho aqui, ó. Na primeira corda. Mas essa tétra de, olha só. São quatro notas. Tríade. São três notinhas. Eu tô fazendo as tétrades. São quatro notas no rocal. Porque o acorde é dividido em tônica, terça e quinta. Mas como eu coloco uma oitava... Vai ficar legal, né? Ó. Tônica, terça e quinta. Aí eu coloco a oitava da tônica. Na primeira corda. Eu vou fazer isso aqui, ó. Não é isso? Agora a tétra de dó. Você vai colocar esse dedo mindinho aqui depois na primeira corda. Você deixa o acorde pressionado. Na primeira corda. Na décima casa. Tá vendo? Ó. Aí você vai fazer essa escala aqui, ó. Tá vendo? Dedo um na terceira corda. Na sétima casa. Dedo três na quarta corda. Na nona casa, ó. 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 Viu? De novo, ó. Vamos lá? Ó. Ó. Do início, hein, ó. 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 Viu aí? Aí vai repetir de novo. Aí ele vai parar aqui, ó. É aonde ele faz, ó. Ó. Isso aqui eu tô saindo com o dedo, né? Ó. 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 É onde ele começa a fazer o solo, ó. 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 Aí eu vou fazer o solo devagarinho pra você vir pegando, tá ok? Lembrando que o acorde é sol. Essa parte do sol aqui, ó. Eu vou estar saindo de sol. Tá vendo? É só você observar a palheta e as casas que eu vou estar usando aqui, ó. No formato dos dedos, pra você não se perder. Sempre lembrando que o sol atônico é na sexta corda, na terceira casa. Então o resto você só vai aprendendo a contar. Depois que você memorizou o braço do violão, o resto é mamãozinho com açúcar. Tá vendo? Vamos lá? Ó. Primeira frase que é essa aqui, ó. Devagarinho, né? Vamos lá? Parei aqui na segunda corda, na oitava casa. Tá vendo? Ó. Aí ele vai fazer aquela frase aqui, ó. Você vai passar aqui com o dedo três na segunda corda, na décima casa, pra décima segunda casa, ó. Aí você volta com o dedo um aqui, ó. Dedo três novamente. Devagarinho, ó. Pronto. Essa é a primeira frase. A segunda frase do solo. Agora ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai arrastar aqui, ó. Da sétima casa, pra oitava casa aqui, pra nona casa. Da sétima casa pra nona casa, na terceira corda, ó. Tá vendo? Tá vendo? Devagarinho. Agora outra frase que é essa aqui, ó. Devagarinho, ó. Vai arrastar do mesmo jeito, ó. Ó. De novo. Agora a última frase que é essa aqui, ó. Ó. Vamos sair aqui da quarta corda, na sétima casa. Tá ok? Vamos arrastar até a nona casa aqui, ó. Sétima casa, a nona casa. Assim, ó. Dá um toque rasso. Tá vendo, ó. Agora você vai arrastar o contrário. Devagarinho, ó. Presta bem atenção aqui, ó. Presta bem atenção aqui, ó. Nessa frasezinha que eu tô fazendo aqui, ó. Tá bom? Na quarta, isso é muito interessante. Você aprender a arrastar os dedos, né? A deslizar nas cordas. Dá um lá. Ó. Presta bem atenção, tá? 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 Devagarinho. Agora eu vou fazer o solo completo, devagar, sem parar. Tá ok? Ó. Pronto, pessoal. Malmãozinho com açúcar. Aí, essa base aqui, ó, pessoal, eu que gravo, ó. Isso aqui, ó. Essa basezinha aqui, ó. 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 Tá vendo? E é muito simples. Eu gravo no... Em um gravador de voz do celular, normal. E depois eu uso o Bluetooth e coloco na caixinha. Na caixinha amplificada. Muito simples também. Tá ok? Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.